Olá, boa tarde, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, cerimônia de lançamento do novo crédito habitacional para assentados. Acompanhe com a gente. 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 de suas terras, mas também com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas tanto para sua capacidade de produção, mas principalmente para a qualidade de vida dessas famílias. Nesse sentido aqui, gostaria de fazer um agradecimento especial à parceria que nós estamos tendo com o Ministério da Cidadania, junto do Ministério da Agricultura, tem recebido o Ministério da Cidadania, agradecer ao ministro Onyx e a sua equipe, por exemplo, na recente fosse a tarefa que o INCRA teve que fazer no extremo sul da Bahia e que o Ministério da Cidadania participou ativamente conosco na questão da regularização fundiária naquela região. Mas também atuando em conjunto conosco com a ANATER, com o presidente Ademar, com a Secretaria de Assuntos Fundiários de Agricultura Familiar, o secretário Fernando Schwanck, que está aqui, através da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural do Ministério, do secretário Enio Marques, a quem vai um agradecimento muito especial. No dia de hoje será materializado aqui um primeiro instrumento que acho que é resultado dessa parceria entre os dois ministérios, entre o INCRA, a participação do Ministério da Cidadania dentro dos assentamentos, que é uma parceria que visa a universalização do acesso da água, da disponibilização da água nas escolas dentro de assentamentos em todo o Brasil. São mais de 4.500 escolas localizadas dentro de assentamentos em todo o Brasil. E nós vamos iniciar em parceria com o Ministério da Cidadania um trabalho para que todas essas escolas tenham acesso à água a partir de agora, a partir desse trabalho de parceria. Obrigado, ministro Onyx, e obrigado a toda a equipe do Ministério da Cidadania por essa parceria que hoje a gente inicia. E é exatamente nessa mesma linha, presidente, voltada na qualidade de vida dessas famílias assentadas que a gente precisa destacar a importância da assinatura hoje da Instrução Normativa 101, que é a instrução normativa que trata da regulamentação do novo crédito da habitação para assentados da reforma agrária. Esse é o momento que as nossas 29 superintendências regionais do INCRA em todo o Brasil esperam ansiosamente pela grande demanda que a gente tem espalhada em todas as regiões do país, em especial, mas não apenas na região norte e nordeste. Esse processo já existiu anteriormente, de 2000 até 2013, os créditos de habitação eram aplicados diretamente pelo INCRA em valores muito baixos, mas eram depositados em contas bloqueadas de representantes dos assentados. Desde 2013, esse movimento de pagamento desses créditos de habitação foram suspensos pelo INCRA e foram jogados dentro do Programa Nacional de Habitação Rural e, na prática, a efetividade dessa política deixou de se desistir. Desde 2018, com o decreto 9424, está previsto que volte a implantação dessa política, que ela nunca foi regulamentada e é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos possibilitando que, efetivamente, essa política de habitação volte a ser executada dentro dos assentamentos de reforma agrária em todo o país. Essa regulamentação, senhor presidente, está alinhada com tudo o que o governo pensa, ela deixa clara que os assentados é que são os protagonistas nesse processo de construção de suas moradias. O recurso é depositado em conta com o nome do assentado e não de um representante dele. As contas são abertas no nome do assentado. Ele recebe um cartão para que ele movimente esse recurso. Ele escolhe os profissionais habilitados para executar o projeto. Ele escolhe a planta e a forma de construção ou reforma de sua moradia. Já no dia de amanhã, nós teremos os primeiros editais de cadastramento desses profissionais que poderão executar esses serviços já publicados. E já no mês de novembro, os primeiros contratos de concessão de crédito já estarão assinados e os recursos estarão sendo liberados em todo o Brasil. O programa vai estar aberto para todas as regiões do país, com uma priorização inicial para a região norte e nordeste, onde está levantado um volume de demanda maior nesse momento. Mas, repito, é para todos, todas as regiões do Brasil serão contempladas. A expectativa, somente para complementar, a expectativa é que sejam assinados, ainda no exercício de 2020, até 10 mil contratos de concessão de crédito de construção ou de reforma de habitação dentro de assentamentos de reforma agrária. E já estão disponibilizados pelo governo federal, por vossa excelência, para essa linha de crédito, 340 milhões de reais estão aguardando que os assentados procurem o INCRA e façam adesão a esse contrato. Obrigado, presidente. Os assentados de todo o Brasil agradecem. A seguir, o presidente do INCRA, Geraldo de Melo Filho, assina a Instrução Normativa 101 de 2020, que regula os procedimentos operacionais e administrativos para a concessão de crédito para os assentados da reforma agrária nas modalidades habitacional e reforma habitacional. Convidamos agora o ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Presidente Jair Messias Bolsonaro, general Hamilton Mourão, general Walter Souza Braga Neto, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, o nosso líder aí do time de ministros, a querida deputada e ministra Tereza Cristina, em seu nome, saudando todas as mulheres presentes aqui. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, em seu nome, saudando a todos os parlamentares que estão aqui presentes. Ao amigo Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Ao Geraldo José Melo Filho, presidente do INCRA, que faz um extraordinário trabalho. E ao amigo Nabã Garcia, secretário especial de Assuntos Fundiários. Esse é o momento, presidente, aonde nós consolidamos aí o sonho que foi dividido por todos nós ao longo do ano de 2018, o general Ramos. Porque lá em 2018, a gente dizia que as 900 mil famílias de assentados no Brasil, com mais de 10 mil assentamentos, no governo do presidente Bolsonaro, elas não estariam abandonadas. Elas não estariam jogadas como foram por governos anteriores, presidente. Sem nenhuma estrutura, sem nenhuma condição. Apenas como massa de manobra política e ideológica. Começamos esse ano, no ano passado, o trabalho da regularização fundiária. Foi enviado ao Congresso Nacional uma medida provisória que permitiria a entrega de milhares e milhares de títulos de propriedade no Brasil, mas que, lamentavelmente, não foi compreendida pelo Parlamento Brasileiro, através de algumas lideranças, ministra Tereza Cristina. E eu tenho certeza que, se essa matéria fosse ao plenário, ela certamente seria aprovada, porque ela trazia a libertação dos assentados no Brasil. Mas, como a gente não desiste, presidente, a gente tem coro duro, e a gente sabe que a gente está aqui para servir o Brasil, seguramente, muito brevemente, nós teremos aí ações que vão permitir que essas 900 mil famílias possam ter a liberdade, a dignidade e ter o seu título de propriedade. Enquanto esse momento não chega, mas brevemente ele vai acontecer, nós estamos hoje dando passos muito importantes. primeiro, para viabilizar uma habitação de qualidade para essas famílias, e depois, para atender as 4.500 escolas que estão nos assentamentos feitos no Brasil ao longo das últimas décadas, e que nessas 4.500 escolas, as crianças não têm água para beber. É algo absolutamente inaceitável, mas isso dá a dimensão da irresponsabilidade com que o direito de propriedade, o direito à vida digna, deputado Colato, dessas famílias que eu conheço muito bem, aconteceu no Brasil. Então, presidente Bolsonaro, esse é o momento onde nós continuamos na nossa luta, em busca de liberdade, respeito e dignidade a todos no Brasil. Para o governo Bolsonaro, ministra Tereza Cristina, não tem grande nem pequeno. Tem homens e mulheres que servem o Brasil produzindo uma das coisas mais nobres que o ser humano pode produzir, que é alimentos. E, nesse sentido, o INCRA, o MAPA e o Ministério da Cidadania estão, como diz o presidente aqui, ministro Milton, servindo a Deus e servindo ao Brasil para transformar a vida de milhares de brasileiros. Obrigado, presidente. Nesse momento, a ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinam protocolo de intenções para a cooperação na implantação de sistemas de captação de água em escolas rurais localizadas em projetos de assentamento do INCRA. Fará uso da palavra a ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Boa tarde a todos. Presidente Jair Bolsonaro, vice-presidente general Milton Mourão, ministro-chefe da Casa Civil, ministro Braga Neto, Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania e com quem hoje o Ministério da Agricultura tem uma parceria enorme. A gente cuida de uma faixa de agricultores e a cidadania cuida de outra. Então, é um prazer enorme esse programa conjunto e isso mostra a unidade dessa equipe que trabalha em conjunto para resultado do presidente Jair Bolsonaro, desse governo que veio para fazer a diferença. Quero também cumprimentar o líder do governo na Câmara, meu querido colega e amigo Ricardo Barros, secretário especial Nabã Garcia, meu secretário de Assuntos Fundiários, que muito tem me ajudado no Ministério da Agricultura, presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, a quem hoje aqui eu quero fazer um agradecimento e um cumprimento especial, que hoje ele está fazendo aniversário, é seu aniversário hoje. Parabenizar pelo trabalho. E eu tenho certeza que o Geraldo hoje está muito feliz de estar podendo aqui assinar, presidente Jair Bolsonaro, essa iniciativa que o senhor recuperou para os assentados. E não é a primeira vez que nós estamos aqui, nesse salão, falando da felicidade e do dia que o presidente juntou todas as agriculturas num só ministério, presidente. O senhor foi iluminado. Porque hoje nós conseguimos ter uma radiografia do campo, seja ele pequeno, assentado, médio ou grande produtor. Nós temos todos os agricultores, a agropecuária brasileira debaixo do mesmo teto, de uma mesma casa, com políticas e com o norte, que o senhor quer, para fazer desse país essa potência agroambiental que é o Brasil. Quero cumprimentar também o nosso presidente da Caixa Econômica, Pedro Duarte Guimarães. Pedro, você pode ser muito útil nesse programa. Você pode alavancar esse fundo do INCRA para residências rurais, que traz dignidade para o assentado, porque ele pode reformar a sua casa, quando ele já tem essa casa, e pode construir uma nova moradia para abrigar a sua família. Eu ontem conversava com a ministra Damares, mostrando a união, o Ministério da Família, porque nós também vamos trabalhar a família rural brasileira em conjunto, presidente. E isso é muito importante sobre o seu comando, que tudo isso vem acontecendo. Nós viemos aqui falar sobre regularização fundiária, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. quatro módulos nós vamos fazer acontecer, custe o que custar, nem que seja o meu último ato. Que Deus nos dê saúde para fazer essa importante ferramenta que nós precisamos, e nós temos obrigação, uma dívida com essa população que está lá no campo, muitos há mais de 20 anos, esperando pelo seu título de propriedade. Então, presidente, aqui hoje, nada mais é do que trabalhar para o pequeno produtor rural, para o homem do campo, aquele que foi defendido, mas que as políticas muitas vezes não chegaram até ele. Hoje, esse recurso, esses 34 mil para construção, pode ser pouco, mas na sua mão vai fazer a diferença, porque ele vai administrar essa construção. Esses 17 mil para reforma também farão grande diferença. Eu quero aqui aproveitar e cumprimentar os senadores, em nome aqui do senador Chico Rodrigues, do Nelson Trade Filho, meu conterrâneo, cumprimentar aqui também todos os deputados, em nome aqui do Hildo, que preside a Frente Parlamentar de Habitação Rural. Em seu nome, cumprimentar a todos os deputados, amigos, colegas que estão aqui. Todos os ministros, muito obrigado pela parceria de vocês. Presidente, pode ter certeza, o senhor vai fazer muito, com muito pouco. Tiveram muitos recursos no passado para esse pequeno. Hoje nós temos poucos recursos, mas pode ter certeza que nós vamos maximizar e que essas pessoas terão dignidade, prazer de viver no campo, produzindo, cuidando de suas famílias, tendo água, que é vida, água é saúde. Então, eu só tenho aqui muito a agradecer. Um abraço a todos vocês, que Deus continue a nos iluminar. Está encerrada essa cerimônia. Está aí, você acompanhou ao vivo com a gente do Palácio do Planalto em Brasília, cerimônia em que o presidente Jair Bolsonaro participa do lançamento do novo crédito habitacional para assentados. Fique agora com a programação da TV Brasil. Até mais.